Você está ouvindo o devocional diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. 10 de novembro. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Romanos 6, 6. O velho homem não ocupa mais o trono do coração do crente. Pela abundante graça de Deus, nos tornamos novas criaturas em Cristo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segunda Coríntios 5, 17. No entanto, isso não significa que o crente não deva mais lidar com sua antiga natureza. É a descoberta desconcertante de cada crente que sua antiga natureza aproveitará todas as oportunidades para recuperar sua posição original de domínio no coração. Como resultado, a vida dos crentes consiste em uma guerra espiritual contínua, pois a carne, antiga natureza, milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Gálatas 5, 17. Essa guerra pode ser tão intensa que, com o Davi, estamos inclinados a pensar que morreremos por causa dela. E, no entanto, a verdade encorajadora do nosso texto é que não será assim, pois nosso velho homem está crucificado. Paulo expõe todas as ramificações da crucificação de Cristo para os crentes. A cruz não apenas garante nossa justificação, mas também Cristo garantiu nossa santificação por meio dela. A cruz garante que todo crente acabará por se conformar totalmente à imagem de Cristo. No entanto, durante esta vida, a conformidade com Cristo só se torna realidade na proporção da morte da velha natureza. Como nossa velha natureza é incorrigivelmente corrupta e depravada, só há uma solução. Ela deve ser crucificada. No entanto, nosso texto afirma que nosso velho homem está crucificado. Que verdade encorajadora e edificante é essa, quando todas as escaramuças em nossa guerra contra o velho homem podem nos deixar tão desanimados. O que Paulo está dizendo aqui tem implicações profundas, Pois ele está nos dizendo que em Cristo, nosso substituto, nosso velho homem, já foi crucificado. Está destinado à destruição total e, portanto, nunca ganhará domínio em nossas almas. Sua aniquilação é totalmente garantida pela cruz. A vitória de Cristo na cruz exige a crucificação de nossa vida e Deus, portanto, nos conduzirá a esse fim. Portanto, querido crente, seja encorajado. Em Cristo e nele crucificado, a vitória é certa e o novo homem finalmente prevalecerá. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor, Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57 Você ouviu o devocional Leite e Mel. Para mais recursos com livros, e-books e artigos, entre no site www.edempublicações.com.br 1 Coríntios 15, 57 1 Coríntios 15, 58 Obrigado.